Hoje é um dia Tão especial pra você Que não dá pra esquecer Em vez de comemorar Eu queria te agradecer Por tudo que me fez Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo meu cuidava de mim Me ensinou tudo o que eu sei E muito mais E agora é hora de dizer O que aprendi O que passou por mim Ninguém vai passar Eu sei o que sofreu por mim Sem reclamar Você daria a vida por mim E agora é hora de me ensinou tudo o que eu sei E agora é hora de me ensinou tudo o que eu sei